Bom dia, boa tarde, boa noite, olá pessoas, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD de animes especial de domingo, eu estou finalizando a minha pirâmide com as trilogias de filmes que eu fiz, 3 Berserkers, 3 Kizu no Monogataris e 3 Fate Stay Nights, não, Fate Stay's, Heaven's Field, não tenho Nights. É uma pirâmide da hora, eu vou fazer umas OCPs, ou pelo menos uma ou duas, acho que, comparando as obras, e tem muita coisa a comparar, não sei se dá para fazer em uma só. Bate muita coisa um anime com o outro, dessa pirâmide que eu fiz. E antes de começar esse filme propriamente dito, que no caso esse terceiro filme que se chama, deixa eu ver o nome inteiro, Fate Stay Nights, The Movie, tem o Nights sim, Fate Stay Nights, The Movie, Heaven's Field, 3rd, ou 3, Spring Song, a música da primavera. É um filme que finaliza, o arco foi lançado ano passado, fimzinho ano passado, não, fimzinho não, agosto ano passado, finaliza o arco do Heaven's Field, que finaliza a estrutura basilar, que é a espinha dorsal da obra original, que é o cânone de Fate Stay, que tem três finais. O final da Saber, primeiramente, depois o final da Sakura, não, Sakura não, da... O Sakarin, que é o Limited Blade Works, e agora o final da Sakura, que é o final do Heaven's Field. E antes de começar, eu tenho que fazer alguns adendos aqui, porque um colega de... Posso te dizer, um colega de YouTube, né, pode-se dizer, que ele fez comentários pertinentíssimos, que é o Vitor Hugo, no vídeo anterior, que foi o segundo vídeo do Heaven's Field, Fate Stay Heaven's Field. O anterior não lembro o nome, o Butterfly, Lost Butterfly, se não me engano. Ele fez comentários falando da franquia, e principalmente do filme. E eu tenho que dar meu braço, torcer, e com certeza agradecer demais, porque, cara, eu não manjo nada. O que eu manjo é... eu sou um fã, diria fã, ou entusiasta de Fate Stay, de Type Moon, em geral. Só que eu não conheço a amplitude do negócio. Type Moon é uma franquia com o nasso verso. O nasso verso é o como se chama, digamos, a estrutura geral desse... das várias franquias menores ou variações dentro do nasso verso. Quais são as franquias que tem ali? Tem Tsukihime, tem Karanokeo Kai, tem Kanan, Kanan também, tem próprio Fate Stay, em todas as suas versões. Iria, versão do cozinheiro, versão sei lá o quê, versão Fate Stay clássico, versão extra, é o Grande Order, o Encore, não sei o que lá, o Apócrifa. É um monte de coisa. É muita coisa. Então, é o nasso verso. E nisso, tem um puta bom problema no nasso verso. Ele... no anime, principalmente. Não nos... em geral, né? Por quê? Porque é multimídia. Multimídia no sentido de várias mídias mesmo. Tem informação nos jogos, tem informações nas novels, nas visual novels, também, light novels. Tem informação nos animes, tem informação nos mangás, tem informação em... Em... sabe-se lá onde, talvez até em RPG, não sei. É um monte de informação. Elas não são concentradas. São informações dispersas. Então, tem muita coisa aqui e ali, que se você ver só uma das mídias, você fica no vácuo. E o que aconteceu comigo nos dois primeiros filmes e na franquia como um todo, porque eu sou adepto dos animes. Eu não joguei as... eu não vi as novas, as light novels, nem os erogues. São bem leves, mas são erogues. Nem muito menos li Fetice Zero, a nova do Fetice Zero. Não conheço muito o Nasso Verso. Tem muita informação em Tsukihime. Eu conheço pouquíssimo Tsukihime. Então, toda vez que eu vou falar de Fetice Tei, eu cometo besteira. Eu falo... eu faço super... inflação de interpretação para dar conta da interpretação do filme. Mas eu peco na interpretação precisa, que é, digamos, o material original. E o Vitor, ele deu, sim, ótimas informações, principalmente em Karanokyo-kai e Fetice Tei, porque eu fiz Karanokyo-kai também antes. E falou muito Tsukihime, só que eu só ouvia Tsukihime, eu não consegui nem conversar, porque eu não tenho informação. E corrigindo algumas coisas que eu falei aqui, do vídeo anterior, né? E depois eu vou para esse vídeo aqui, que também vai ter um monte de furo, porque eu vou inflacionar um monte de coisa também. Chegando aqui, sobre o que é mago em nosso verso. Mago tem duas variações. Os magos primordiais e os magos contemporâneos. Os magos contemporâneos, eles usam a magia com comandos. Com comandos mais articulados, com conjurações. Os magos originais, que são magos, e magus são os contemporâneos. Os magos originais, eles têm a magia mais próxima das linhas de magia do mundo, posso dizer. Eles fazem a magia mais bruta e a magia mais poderosa. Dentre esses magos originais, tem um cara que é o... Vou ver se está o nome dele aqui, que ele citou o nome dele aqui. Que é o mago fodão, de 800 anos, o Zehret. O Zehret é o mago flow, mago do fluxo. Ele que criou a espada da família dos Towsaka. Ele que criou o ritual do Santo Graal. Ele que conjurou um monte de coisa, as pedras que a Rin usa também, é a magia que ele que criou. Ele é tipo um mago fundador de estilos mágicos. Muito poderoso e muito velho, ele tem mais de 800 anos de vida. Ele aparece aqui e ali. Nesse filme 3, ele aparece. Ele aparece em outros lugares. Ele criou também os bastões mágicos da Iria, no Marro Shoujo. Então, ele é um mago palpato da obra, muito importante. Só que ele não é vinculado a nenhuma das três grandes famílias da Guerra do Santo Graal. Quais são as três grandes famílias da Guerra do Santo Graal? Os Makiri, os Towsaka e o Slashville. Iria...Iria...Irasville. Eu não sei se é pronunciar certo. Ilasville. É difícil de pronunciar. Ilasville. Eu não sei. Acho que é isso. Enfim, esse é um ponto central. Entender quem é o Zouret. Ele é um dos criadores daquela bandana que recobre o braço do Shirol, entre outras coisas, que são chamados de códigos místicos. Os códigos místicos materializados em materiais ou estruturas de conjuração, que são magias poderosíssimas, os códigos místicos. E aquela bandana que isola o braço do Shirol, do braço do Archer, é fundamental. Porque o braço do Archer, aí foi uma correção também do Vitor, o braço do Archer ele é feito de éter. É um elemento puro. Éter puro. É magia na veia. E aquilo que, tudo que acontece nesse filme aqui, ainda um pouco pro filme também, é consequência do, digamos, do éter, do braço do Archer, corromper os círculos mágicos do Shirol e explodir os círculos mágicos do Shirol, matando o Shirol. O Shirol morre com aquele braço. Não dá pra ficar vivo naquele braço. Aquele braço lá, se ele estiver sem o código místico, recobrindo ele, ele destrói com círculos mágicos, ele expande os círculos mágicos, ele conjura aquelas lâminas que perfuram o Shirol no fim do filme, e tudo isso vai levar ao colapso do corpo do Shirol, o Shirol morre. A magia dele vai se autodestruir, porque o éter ele vai, é como se fosse um órgão estranho no corpo, e os anticorpos começassem a atacar o órgão estranho, isso que é o contrário. O éter do braço começa a atacar os círculos mágicos e o corpo do Shirol. Então o corpo do Shirol começa a decompor internamente, a energia vital do Shirol começa a ser destruída. Eu entendo assim. Pode ter outros detalhes ali. E nisso o corpo dele vai indo morrendo, definhando. Tanto que no fim do filme ele está à beira da morte, lutando contra o Kirei. Kirei, está lutando contra o Kirei. E tem um outro ponto que o Hugo explicou aqui, que é importantíssimo. Falando um pouco do como a Iria estava conversando com a Sakura, que a Sakura ia morrer. Eu interpreto de um outro jeito, mas ele talvez tenha uma interpretação melhor. Mas a minha interpretação é que a magia dos Mikira... Mikira? Bom, é Sakura Matou. Eu vou usar o nome Matou, porque é um pouco mais fácil. Mas é Mikiri, o nome é Mikiri. Mas vou usar Matou. Então, a magia dos Matou, ela é uma magia que estimula, através dos vermes, os círculos mágicos. De acordo com a explicação do segundo filme, ela também decompõe certos padrões físicos, orgânicos, do cérebro da Sakura. Estimulando a sensibilidade dela ao extremo, enquanto decompõe a sensibilidade dela ao ponto de ela ficar insensível ao extremo. Ela perder as sensibilidades. É uma magia que, por causa dela ter ficado com os vermes no corpo por muito, muito tempo, e ter sido violada de N modus por essa magia. A magia, ela tem um efeito colateral de matar o usuário se ela for mal utilizada. E como ela é mal utilizada na Sakura... E a Sakura, não é que ela seja mal utilizada, é extremamente utilizada ao ponto de... Explodir o corpo dela, entre aspas. Não é que nem o do Shiro, mas desgasta a energia vital dela também e vai entrando em colapso. Tanto é que ela chega num ponto, e aí tem no filme 2, que ela tá tão sensível que qualquer toque nela faz com que a magia dela saia de controle. E ela perde completamente o controle da magia dela. E isso mata pessoas ao redor e pode matar ela mesma. A magia dela vai se autodestruir. Por causa do estímulo e do modo como esses vermes os matou fazem funcionar o círculo mágico dela. As veias mágicas do corpo dela. E, no caso, a Iria falou que ela tava morta já. E ela tava meio que como um zumbi. Como matou o zumbi. Entretanto, também tem o ponto de que ela tava sendo consumida pelo cálice. E eu cometi um erro de interpretação, assim, que esse filme conserta. Esse aqui eu vou... Que eu pensei que a Sakura lá estivesse perdendo a sua capacidade de controle e sendo submetida às forças do cálice. E a maldade do cálice perdendo a sanidade. No entanto, nesse filme aqui eles mudam a interpretação. Eu vou corrigir daqui a pouco. Mas, enfim, esses insetos, esses vermes dos matou, eles, de acordo com o Vitor, eles destroem, assim, né, um pouco os círculos mágicos. Mas eles ampliam muito a magia do usuário, né? Porque é um modo de treinamento. Dentro da família dos mikiri, dos matou. Então, é mais ou menos isso. A psicologia dela fica instável. Mas, por causa dos traumas psicológicos que ela sofreu na vida e não, portanto, por causa dos vermes. No entanto, a sensibilidade física dela é instável por causa dos vermes. Ou da magia. E, para suprir mana, é para ela sugar mana, porque os vermes, eles consomem a mana do usuário ao extremo. E ela está infestada por eles. Então, para ela suprir a mana dela, de vez em quando ela precisa de um receptáculo ou outro. Que é ela se alimentar dos humanos. Pela insanidade. Ela suprir a mana dela porque os vermes consomem a mana dela ao extremo. E isso é uma espécie de instinto dela. Por isso que ela começa a genocidar as pessoas. Mas, isso é junto à sombra do Avenger. Que está habitando ela no corpo astral dela. Pode ser assim, na sombra dela. Que é a... Eu diria que é a alma, digamos, né? Algo do gênero. Está habitando ali. Está consumindo ela por dentro. E tirando a sanidade dela. A sanidade dela se perde por causa da sombra. O desregulamento do corpo dela se perde por causa das magias do makiri. Da magia desmatou. Então, tem esse paralelo. E, em parte, ela mata pessoas para repor magia. E, em parte, ela também tem atos sexuais com o Shiro. Ou sugando o sangue do Shiro para repor magia. Só que ela também tem afeto e ama o Shiro. Então, é uma repor magia que funciona para matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Infelizmente, infelizmente. Então, tem todo esse esquema em relação à Sakura. Zumbi, entre aspas. Agora, o corpo físico dela viveu ou morreu? O cálice regenerou o corpo físico dela. Regenerou. Ela era uma casca preenchida pelos vermes que destroçavam ela por dentro. E pela magia do cálice amaldiçoado. Que eu vou explicar daqui a pouco. Tem que explicar a Guerra do Santo Graal. Vai ficar longo esse vídeo. Peço perdão. Mas que conseguia, então, distorcer a identidade dela. E fazer com que ela seja impulsiva. E usar os instintos primordiais dela para ela saciar os desejos. No terceiro filme, a Sakura está plenamente consciente. É diferente do segundo filme. No segundo e no primeiro filme, ela estava agindo por instinto. E sendo motivada por uma personalidade negativa. Sem controle. No terceiro, ela está no controle. É outra história. E muda a minha interpretação. E também ele falou umas coisas importantes aqui sobre o Emiya. Ou no caso, o Archer. Ele ser um Counter Guardian. O que é um Counter Guardian? Um Counter Guardian, no caso, o Archer. O Emiya como Archer. Ele como servo especificamente. Ele é um servo irregular porque ele não é um servo heróico. Ele é um servo de Alaya. O que é um servo de Alaya? Um servo de Alaya é um representante da humanidade como um herói. para salvar a humanidade de todos os males e adversidades que afligem a humanidade. Isso é um servo de Alaya. Ele é como se fosse um antivírus. Ele vai lá e debuga nas dimensões e no tempo e espaço onde ele for invocado. Para ele corrigir um erro que vai causar destruição, apocalipse ou algo próximo. Ou um grande problema na humanidade. Por isso que o Archer, o Emiya, ele é um herói da Torre do Relógio. Que se eleva como um servo de Alaya. Um submisso. E a missão dele é corrigir a humanidade. É salvar a humanidade ao extremo. Ele é um herói no último grau. Último grau. Ele não é um herói temporal. Ele não é um herói mitológico. Ele é um herói da tempo e espaço. Ele é um guardião do tempo e espaço das dimensões. Então ele é um servo que é irregular na Guerra do Santo Grau. Porque ele não é um herói especificamente do processo heróico-cultural. Ele é um herói de Alaya. Ele é um herói da subjetividade humana. Do inconsciente coletivo humano. Como existência de espécie. Esse é o papel do Counter Guardian. De acordo com o que eu entendi. De acordo com o que o Victor falou. Estou interpretando um pouco aqui. Perdão. Outras coisas que o Victor falou que é importante. Além desse estímulo da mana. Da Sakura. Que ela ficava dormindo e tal. Para não perder muita mana. E que o Shinji na verdade. Ele é um mago abortado. Mas ele não necessariamente. Os filhos do Shinji seriam magos abortados. Apenas o Shinji deu o azar de ter as linhas de energia. As linhas de magia atrofiada. Esse é um ponto central também. Quer dizer que não está em decadência. Os matou. A linhagem não está em decadência. Entre tantos ou quem. Ele tem 300 anos. Ou mais de 300 anos. Ele é um cara que conseguiu. De maneira apodrecida. Manter o corpo físico dele. Por muito e muito e muito tempo. Ele participou da fundação. Da Guerra do Santo Graal. Ele é um membro fundador. Da Guerra do Santo Graal. Ele é o representante dos Mikiri. Na Guerra do Santo Graal. É importante isso também. Deixa eu ver. Canção do Poder. E as coisas de códigos também. Aquilo que eu estava falando. Os códigos místicos. O livro que ele usa para controlar o Rider. É um desses. Outros elementos que o Will Victor aqui falou para mim. Sobre quais são os códigos místicos. Que é importante. E deixa eu ver mais o que ele falou. Que é importante. Eisenberg. Eisenberg. Eu não sei pronunciar essa palavra direito. Perdão. Aí vamos para o filme. Vai. Vamos deixar quieto. Essas reviews aqui. Do segundo filme. Já estou com 16 minutos. Nossa. Aqui vai ficar longo. Perdão. Então. Nesse terceiro filme aqui. Qual a lógica do negócio? Primeiro vamos explicar. A Guerra do Santo Graal. Depois a gente explica o Avenger. E a Corrupção do Cálice. Vou até pegar aqui o nome do Avenger. Então. O que é a Guerra do Santo Graal? A Guerra do Santo Graal é um ritual. Efetivado. Por três famílias. Onde os Toussacas cedem o território. As linhas de lei. As linhas mágicas do mundo. Os Mikiri. Oferecem os códigos de comando. De invocação dos heróis. Ou seja. O lastro de conseguir entrar em diálogo. E entrar em. Em gerência dos espíritos heróicos. E os. Iria. E Lasvio. Os Eisenberg. Alguma coisa do gênero. Os Lasvio. Da família da Iria. Eles oferecem. Os códigos mágicos do corpo. Os códigos. Digamos. O software. Pode ser assim. Os Toussac. O hardware. Os Mikiri. Ou Matou. Oferecem. Uma espécie de. Chave de comando do hardware. Uma espécie de senha. Para você conseguir. Interconectar o hardware e o software. E o software. É. As linhas. Mágicas. Os comandos. As. As veias mágicas. Do corpo. Dos Eisenberg. E tem o esquema dos homúnculos. Que são os receptáculos. Do cálice. O cálice. Ele é dividido em cálice maior. E cálice menor. O cálice maior. É. O objeto. Que. Acumula mana. Acumula magia. Anduê Kordis. Sei lá. 60 anos em média. E depois de 60 anos. Ele começa a. Ter tanto poder. Tanto amplitude mágica. Que ele oferece. A quem. A quando ele desperta. Quando ele nasce. Quando ele. Digamos. Brota. Pode dizer assim. Ele dá oportunidade. Para uma dos magos. Da guerra do cálice. Poderem efetivar um desejo. Só que como é que funciona. O mecanismo do cálice. Ele invoca espíritos heróicos. Esses espíritos heróicos. Eles são a fonte de energia do cálice. A partir do momento. Que a guerra vai. Se desdobrando ali. Os servos. Eles vão sendo mortos. E eles vão sendo. Absorvidos. E consumidos. Pelo cálice. Conforme o cálice. Consome os servos. Que no caso. São sete ou oito. No caso sete classes. Mas tinha uma oitava. Que foi decaída. Que as avengers. Mas sete classes. Ele vai consumir as seis classes. Vai juntar a mana o suficiente. Vai atingir a sua maturidade. E aí. O mestre. Que é um dos vencedores da guerra. O mestre mago. Pode efetivar um desejo. Pedindo para o cálice. O desejo não é onipotente. Mas ele é muito poderoso. Qual o objetivo das três famílias. Ao fazer esse ritual do cálice? Atingir a raiz. O que é a raiz? A raiz é a criação. É a gênesis. É a origem. É a ontologia. Primordial do cenário. Nosso verso. Do cenário de Feitsteinite. Eles querem entender. Deus. Eles querem. Tocar Deus. É isso que eles querem. Eles querem estar ao lado de Deus. O mago tem por objetivo. Um mago originário. O mago mais purificado. Ou mais digamos. Consegue os seus princípios mágicos. Ele tem o princípio de chegar na raiz. Alguns magos no nosso verso chegam na raiz. No Kare no Kyokai. Qual o nome da protagonista? A Shiki. A Shiki Zero. Ela tem contato direto com a raiz. Em outros personagens também tem contato com a raiz. Mas aqui no caso do Fate Stay. Essas três famílias elas querem fazer um ritual. Para conseguir conjurar mana suficiente. Para fazer uma magia poderosa suficiente. Para eles entrarem em contato com o núcleo da existência. Esse é o objetivo final da Guerra do Santo Graal. Se perdeu no decorrer dos séculos. Aí teve a Terceira Guerra do Santo Graal. Que teve um pequeno detalhe. Os Eisenbergs. Que é a família da Iria. Os anteriores dela. E invocaram a oitava classe de servo. Que é a dos Avengers. E o servo que eles invocaram foi o Angra Man Yu. O Angra Man Yu. Tem uma história que a Iria conta no meio do filme. O Angra Man Yu. Ele é um cara que ele foi. Conjurado como um anti-herói. Um certo povo. Uma certa civilização. Que iria purificar o ódio. Purificar a dor. E purificar tudo que é de mal que acontece na humanidade. Eles escolheram. Acho que se eu não me engano. Um indivíduo. Sacrificaram esse indivíduo. Ou colocaram ele como pedestal. Para ele pegar tudo que tem de mal no mundo. E absorver. Ele é tipo. O mal ele está disperso. Como se fosse tipo oxigênio na atmosfera. Ele pega todo oxigênio e joga naquele galão. E aquele galão é o mal puro. E aquele mal puro é um indivíduo. E aquele indivíduo é um deus. Ele é reverenciado como um herói. Como um deus. Mas um deus do terror. Ele é um deus da negatividade. Por quê? Porque a civilização foi salva. E todo o mal. Todo o ódio. Foi locado num canto só. Esse é o problema do Angra Manu. E o Angra Manu. Essa divindade cultuada. Era um cara normal. É só um sacrifício. Não tem nenhum poder. Não tem nada. Ele foi invocado na terceira guerra. Pelos Eisenberg. Ou pelos Iria Slashville. Pelos Slashville. Eu não sei as pronúncias. E o Angra Manu. É um servo muito fraco. Só que quando ele foi absorvido pelo cálice. Quando a alma dele foi absorvida pelo cálice. O cálice absorveu toda a conjuração. Que é o código místico. Que foi alocado no Angra Manu. E quando o código dele entrou em contato com o cálice. Que é um mana pura. Energia pura. Corrompeu o cálice. E o cálice se tornou o que? Um receptáculo. De ódio. Ele absorve junto com o Angra Manu. Não o ódio apenas de uma civilização. Mas o ódio da humanidade como um todo. Ele absorveu toda a maldade da humanidade. Em todas as dimensões. Ou pelo menos na dimensão que eles estão lutando ali no cálice sagrado. Naquela temporalidade. Ele absorve tudo. Não de uma civilização. Da história como um todo. Então ele é o receptáculo da maldição. A maldição do cálice depois que ele foi corrompido é exatamente isso. É o colapso do código místico do Angra Manu. Que não tem culpa de nada. Ele é simplesmente um cara que foi sacrificado. Para se tornar o receptáculo da maldade. Que foi absorvido pelo cálice. Corrompeu o cálice. O cálice maior. Que é a fonte da mana. E todas as outras guerras de santo grau. Que tem o cálice menor. O cálice menor é tipo o Aíria. É a chave de portão. No caso desse The Heaven's Film. Desse terceiro filme. Dessa terceira rota. Tem dois cálices ao mesmo tempo. Que é a Aíria e a Sakura. A Aíria porque ele é o cálice feito naturalmente pela família dela. Que é feito de homúnculos e tal. Eu não sei a direita. Eu não lembro. Tem um monte de complexidades que eu vou esquecer aqui. Porque eu vou comer a bola. Mas ele é feito para ser armazenado. A energia do cálice. E quando o cálice estiver maturado. Os Slashvius se sacrificam. Para dar o processo do ritual. Esse sacrifício é um sacrifício auto desejado. Ele é desejado que seja sacrificado. Por quê? Porque o objetivo dos magos é atingir a raiz. A raiz é a origem. Então toda geração da família dela tem um receptáculo. Esse receptáculo é um sacrifício. E esse sacrifício é uma chave de portal. É um portão para dar acesso à mana. Do cálice para o cálice conceder o milagre. Então tem esse mecanismo no cálice. Como o Angra Manu corrompeu o cálice. A energia que sai do cálice para o cálice menor. Que é a íria. Ou o receptáculo menor. Que abre o portão. É uma energia corrompida. A íria não é corrompida. A Sakura é corrompida. Aí que está o ponto. A Sakura foi um fragmento do cálice. Eu não sei qual fragmento. Foi inserido no corpo dela. Pelo Zouken. Pelo patriarca da família. Pelo vô Zouken. E nisso o corpo dela se tornou uma versão de absorção de energia do cálice também. Só que ao contrário da íria. A íria não absorveu a energia negativa. Ela estava ali amadurecendo para ser a chave de portão. Abrir o cálice e fazer o ritual. A Sakura não. A Sakura o portão ela abriu. O portão dela era instável. Ou era pior. O portão não era instável. O portão era sincrônico demais com a energia. A energia de maldição do cálice sincronizou com a alma da Sakura. Porque a Sakura sofreu horrores. E nisso a sincronia foi tão pertinente. Que a chave que é o portão em si começou a transbordar. E a energia maligna criou a sombra Sakura. Que é a sombra do cálice maligno que aparece nos três filmes. E por isso que deu toda essa merda. Entendeu? Deu toda essa merda. Porque a energia sincronizou com a maldição da Sakura. A Sakura é uma pessoa que sofreu horrores. E ela parece que não sofreu nada. Ela é extremamente resiliente. Mas no interior dela. Ela amaldiçoa a humanidade. O interior dela. Algum passa as imagens, né? Nossa, tô falando demais. O que esqueci. O interior dela. Ela amaldiçoa a humanidade ao extremo. Ela tem ódio da humanidade. Ela detesta. Todo mundo. Assim, tirando a irmã dela que deu a esperança dela. Que é o laço no cabelo dela que ela nunca tira. Ela odeia tudo. Ela sofre o tempo inteiro. Ela foi abusada de todos os modos. Então ela sincroniza com o ódio e o rancor do Angra Man Yu. E também por tabela com a monson do cálice. Isso é o plot de criação do ritual do cálice. Como é que foi criado o ritual do cálice? Aqui nesse filme também é explicado. Mostra ali o grande mago, né? O mago... Eu vou ver o nome dele aqui que o Hugo falou. O Victor falou. É o Zeret. O Zeret. E ele tem as três famílias ali que ele ajuda a fazer o ritual. Tem o sacrifício dos Eisenberg. Ou do família da Iria. Tem os Mikiri. Dando os códigos de comando. E tem todo o esquema. O Zouken. Ele vive há muito tempo. E ele... Ele se... Digamos... Enxerta. Ele põe uma parte de si, na verdade. É só o seu corpo principal dentro do corpo da Sakura. Que é um verme. E ele substitui um dos nervos da Sakura. E ele começa a controlar a Sakura. Porque ele substitui um dos nervos dentro do corpo dela. Por isso que a Sakura é passiva. Ela obedece o Zouken. E o Zouken está no controle até certo ponto. Depois de um certo ponto, a Sakura ganha autoconsciência. Ela aniquila o Zouken. Então tem todo esse esquema ali da morte do Zouken. Que é importante. Porque a decadência da família dos Mikiri. A decadência dele. Que começou a desejar a imortalidade. Ele ficou traumatizado com o sacrifício da moça. Lá na criação do cálice. Também tem isso aí. Enfim. Indo para... Deixa eu ver. Falei da guerra. Falei do cálice. Falei do coisa. Dos desfechos da Sakura agora. Um desfecho é simples. A Sakura sequestra a Iria. Porque ela precisa da Iria para usar ela de chave de portal. Como elas são dois cálices. Para efetivar o desejo dela. E o desejo dela é equivalente ao desejo do Avenger. Só que a Sakura já está consciente. Ela está no seu lado negro. Pode dizer assim. O seu lado traumatizado. Negro é um péssimo termo. O seu lado traumatizado. O seu lado destruído. O seu lado destruído é a Sakura. Que foi... Ela aceitou a corrupção do Avenger. Pode dizer assim. Ela sincronizou a corrupção do Avenger. E quando o ritual gestasse o Avenger. Ela mesmo morreria. O Avenger destruiria toda a humanidade. Toda a humanidade seria varrida. E esse era o ódio do Avenger sendo manifesto. No entanto ela queria a Iria para abrir. Eu acho né. Eu não entendi direito essa parte no filme. Para abrir o ritual. Porque a Iria ela chega e volta para casa. Dizendo. Ah vamos buscar alguma coisa em casa. Mas o que ela vai buscar eu não sei. Então fica nessa incógnita. Eu não tenho a certeza do que ela iria buscar em casa. O que eu sei. E aí é pontos. Sei lá. Acontece. É que... Aí eles vão resgatar a Iria e ter o Kirei. O plot do Kirei é... O Kirei ele foi sacrificado. Ele perdeu a vida. Ele morreu. Na Guerra dos Cálios anterior. No Fate Zero. Contra o... O... Kiritsugo. E o que ele tem ali agora é um corpo zumbi. Ele e o Archer morreram na verdade. Só que o Archer ele manteve um corpo físico. Tanto que ele não pode nem ser corrompido. Porque o corpo dele era puro éter. Era puro energia do cálice. Não era um corpo... É... É... De um espírito heróico. Ele já era um corpo material mesmo. E no caso... Ele foi ressuscitado materialmente falando né. Organicamente falando. E o Kirei ele foi mantido artificialmente como vivo. Artificialmente no sentido de que ele era um zumbizão. O Kirei é um morto vivo. Literalmente um morto vivo. O objetivo dele é o desfecho da personalidade dele. A personalidade do Kirei é muito importante. O Kirei ele é o oposto. Toda pessoa que sente alegria... Que sente felicidade sente alegria. Toda vez que o Kirei sente felicidade ele sente depressão. O Kirei toda vez que ele sente dor, desespero, agonia, ódio ele sente feliz. Ele é um ser distorcido. Ele é o oposto. Ele é uma pessoa que nasceu quebrada. Pode ser assim. Ele mesmo diz isso. Eu nasci bugado. Eu nasci quebrado. Então toda vez que eu sinto alegria... Eu sinto dor. Toda vez que eu sinto dor... Eu sinto prazer. E o objetivo dele é simplesmente a curiosidade de um mago... De ver o que vai acontecer... Quando o Avenger matar a humanidade como um todo. Destruir a humanidade. Para ver o que acontece com uma divindade que efetivou o seu objetivo. A sua vingança. O seu ato final. E o objetivo dele é simplesmente esse. Abrir o portal para ver a maldição se efetivar. Para a humanidade ser varrida. Porque ele gosta. É prazeroso para ele ver a destruição. Vai ser o ápice do prazer para ele. E nisso ele conseguiria ver qual a resposta de um deus. Frente ao exercimento do seu poder. E essa é a lógica. E lógica do Kirei. É bem porra louca. Então ele luta ali. Tem uma luta muito legal dele com o Zouken. Que ele... Pode dizer... Ele exorciza o Zouken. Ele exorciza o Zouken. É bem legal essa luta. Tem também o ponto de que ele luta um pouco com o assassin. Ele dá um pau no assassin. Ele é muito forte. O Kirei. Ele é meio que ele tem um roubo. É meio estranho o roubo dele. Parece que ele tem um roubo na verdade. O Kirei. Porque como ele é um meio humano. Ele está entre o humano e entre herói. Mas ele é um anti-herói. Então ele tem até roubo parece. Parece que aquela excomungação que ele fez no Zouken é um roubo. Eu não tenho certeza. Tem uma pontinha aqui do desfecho do Berserk. Que é o Hércules. Que é bonito. Que é o Shirol. Quando ele abre os códigos místicos dele. E entra em contato com o éter do braço do Archer. E elimina o que restou do Berserk. A última vida do Berserk. Ou do Hércules. Que é sobrado. Ele foi absorvido pela sombra. E tem a Saber. A Alter Saber. Que também estava absorvida. Que é a serva. E foi o desfecho da luta do Shirol. Bem. Na verdade quem luta com a... Com a Alter Saber é a Ryder. Mas o Shirol acaba finalizando depois também. E é muito bonito essa finalização. Porque ele se despede da Saber. E de maneira muito grotesca. Porque é bonita no sentido de ser seca e violenta. Porque é como se a Saber não significasse mais nada pra ele. Assim é até paradoxal. Mas voltando. E as lutas da Ryder. Da nossa querida... Eu não lembro o nome dela. De espírito heroico dela. Mas a Ryder mata a pau nas lutas. Tem umas batalhas fenomenais. Na verdade tem uma só. Mas é a batalha fenomenal dela contra a Alter Saber. Ela lutando no máximo dela. Ela não dá conta. Mas com a ajuda do Shirol ela dá conta. Ainda mais que o Shirol libera o Hoh Arias dele. Que é o poder dele de defesa. Mó legal esse poder. Então tem toda uma dinâmica ali de animação. De fluxo. De poder. Fetistay sendo Fetistay. Com orçamento ilimitado. É muito bonita as batalhas. Tanto a batalha do Kirei. Quanto a batalha da Ryder. A Ryder foi muito bem utilizada aqui. Porque ela geralmente em todos os Fetistays ela é subestimada. E ela até fica viva no fim. Eles deixam a Ryder viva. E é uma incógnita. Porque ela ficou viva. Porque ela não desapareceu. E eu chuto que a mana dela está sendo suprida pela Sakura. E ela está encarnada. Como um servo que em vez de ir embora. E também como um servo vitorioso. Porque ela aqui foi a única servo que sobreviveu. Então a mana dela pode ser suprida. E ter a manutenção da vida dela. Através dessa relação. Pode ser com... Bem com a Sakura mesmo. Ou talvez com a Rin. Mas provavelmente com a Sakura. Porque eles vão suprir a mana dela. Em geral é isso. Deixa eu ver. Esse vídeo aqui está difícil. Eu acho que eu devia estar planejado melhor para falar. Estou me enrolando um pouco. Por causa de ter falado a introdução. E o desfecho da Sakura. É que a gente descobre que ela... Enfim. Vai ter todo o processo ali de planejamento da luta. A Iria é muito importante. Porque ela se sacrifica. No finzinho do anime. Para fazer a magia verdadeira. Que é a magia dos magos. E não dos magus. A magia dos magos. No sentido de ela selar. Já que ela é um portal. E a chave para o cálice. É um pouco estranho isso. Mas ela consegue selar. Digamos. A maturação do cálice. Eu não sei porquê. Ela se sacrifica. Ela anula o ritual. E quando ela anula o ritual. Ela consegue entrar em contato com a mãe dela de novo. Porque a mãe dela também está habitando dentro do mundo do cálice. Ou dentro do mundo do vazio. Ou próxima raiz. É algo do gênero. E é muito interessante o fim dela. É muito triste também. Porque a Iria ela sempre morre. Acho que em todos os filmes ela morre. Primeiro feito. Eu não lembro se ela morre. Mas no Unlimited Bridgework. Dá uma dó dela. E nesse aqui também dá dó. Porque infelizmente ela morre. É triste. A Iria é sempre um sacrifício. Porque ela é uma... Ela as viu. Uma Eisenberg. Eisenberg. Não sei a pronúncia. Não sei se estou falando certos nomes. Mas ela é sempre um sacrifício. E é muito triste. Deixa eu ver qual o nome da família dela aqui. Não, não estou falando não. Heinzberg. Heinzberg. É, Heinzberg mesmo. Eu não sei as pronúncias. Perdão. É muito difícil pronunciar essas coisas. Mas enfim. Aí tem todo esse esquema do desfecho da Iria. Que é bonitinho. Vou cortar as imagens já. Já deve ter girado bastante. É um desfecho bonitinho. Aliás, passar aqui na mão também. Algumas. Talvez não tenha passado todas. É um desfecho muito legal. Essa aqui no caso. É a sacerdotisa original. Do Heinzberg. Na família da Iria. No sacrifício que eles fizeram. Essa adaga aqui é fundamental. Ela foi conjurada pelo Shiro. É uma arma que eles fizeram. Tudo um esquema para o Shiro conseguir ver a imagem dela. A magia do Shiro é extremamente apelona. Como o próprio Vitor tinha falado lá. Sobre ele poder entender uma estrutura. E depois que ele entender uma estrutura. Ele consegue reproduzir essa estrutura. Um grau abaixo. Ele viu essa adaga. E essa adaga lendária dos Tosaka. Que está perdida. Deve estar com aquele grande mago lá. Mas ele viu essa adaga. E ele voltou. E trouxe ela para a realidade. O fim do assassino foi bem triste. Porque ele é uma pessoa vazia. E que não serve para nada. Tipo. Ele não tem face. Ele não tem identidade. E foi bem descartável. No fim das contas. O fim do Zouken. Não é verdade. Isso aqui é o prenúncio do fim dele. Que ele é descoberto pela Sakura. Mas depois tem o fim verdadeiro dele. Que é o fim quando ele cai na lava. No magma. A Iria. Ela vai atrás. Do irmão mais velho dela. Ou do irmão mais novo dela. Que é o Shiro. E ajuda ele a ficar vivo. E na verdade o Shiro morre. Isso é o desfecho do anime. O Shiro morre. O corpo dele entra em colapso. Por causa do ritual do Kálice ali. Da explosão. Mas também por causa do braço do Archer. No entanto. A pedra que a Arin deu para ele. Que é uma pedra com muita magia. Ou que ainda tem resquícios de magia. Salva a alma dele. E a alma dele. Ela é preservada. Em uma espécie de. Invólucro. Tempo espacial. Essa alma. Ela vai ser resgatada. A alma dele vai ser resgatada. Vai ser resgatada pela Yoko. A Yoko é um personagem de Karanokoukai. É uma maga muito poderosa. Uma maga de marionete. Essa maga. Ela resgata a alma dele. E põe numa marionete. E a marionete se torna o corpo físico do Shiro. E por isso tem um happy ending nesse filme. Que é o Shiro revivendo. Com o corpo de marionete. Que é um corpo. Biomágico. Bioorgânico. Eu não sei ao certo como é que funciona. Mas esse corpo biomágico. Bioorgânico. Essa luta da Ryder com a Saber. É muito boa. Mas esse corpo biomágico. Bioorgânico. É um corpo que. Vira o receptáculo da alma dele. Então ele foi revivido. Literalmente revivido. Pela Yoko. Pela Yoko. Acho que é Yoko. Deixa eu ver aqui. Nome. 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 Pela Touko. Touko. Perdão. Aosaki Touko. Mas ele foi revivido pela Touko. E aí. Logicamente. Começa a misturar. O cenário de Karanokoukai. Com Fate Stay Night. Com Fate. Com Tsukihime. Com todo o macro universo. Tudo fica misturado. No fim das contas. Mas é mais ou menos isso. E a Sakura. Ela volta. Para a vida normal dela. Junto com a irmã. O laço que a irmã dela deu. Junto também com o Shiro. Porque ele revive. Eu não sei como é que vai ficar. O arco dele de Archer. E de herói. Nesse novo Heaven's Feel. Eu não tenho ideia. Esse aqui é o Avenger. Ou Mania. Angra Maniu. E. E é mais ou menos isso. E aqui ele lutando. Ah. E como ele liberta a Sakura. Eu não falei. Mas é mó legal. Ele usar o Holy Breaker. Que é uma adaga. Poderosíssima. Que é da Caster. Que é da Medéia. Caster Medéia. E ele quebra a maldição da Sakura. Quebrando o vínculo dela. O contrato dela com Angra Maniu. Quebrando o contrato dela com o Cálice. Os Vermes. Eu não sei como é que resolve. Mas eu acho que é mais fácil de resolver. Porque tem coisa a ver com a magia. A Sakura. Ela é tratada pela Arim. E ela sobrevive. Eu não sei como é que ficou. A sensibilidade dela. O cérebro dela. As sequelas que ela tem da magia. Do Osmatou. Eu não sei como é que ficou. O Kirei. Ele infelizmente já estava morto. Mas ele foi finalizado pelo Emiya. Nessa batalha legal deles aqui. Foi uma batalha legal. E aqui tem o Zouken. Morrendo. E lembrando dele como ele era novão. Ele é o cara daqui. Da extrema direita. O Zouken novinho. Então ele acaba morrendo. E perdendo toda a ambição dele. Porque ele é um cara decadente. E o Shirou. Depois da vitória. Ele iria se sacrificar. Para tentar fechar. O ritual do cálice. Mas quem se sacrifica no lugar. Acaba sendo a Iria. E é muito triste. Porque a Iria sempre se lasca. Mas ela encontra a mãe. Ao menos. E era um homúnculo dos Lasvius também. E o Shirou. Essa pedra aqui. Essa pedra da Arim. Que salva o corpo dele. Que colapsou completamente. Nesse finzinho aqui. E tem aqui as três. Que sobreviveram. A Ryder. Eu fico bem feliz. Por ter sobrevido. Mas eu não entendi muito. Por que. De ela se manter. Que bonita a relação da Arim. Com a arma dela. Ela se manter. Digamos. Existente. No mundo material. Eu não sei o porquê disso. É uma incógnita para mim. A magia mais inexplicável. Aqui desse segundo filme. Tem várias. São magias um pouco estranhas. Mas com certeza a da Iria. É a que menos foi explicada. Foi meio ruchado. Meio apressado. Como ela fez. Para fechar o cálice. Eu não tenho certeza. Foi um alto sacrifício. Isso eu sei. A magia da Rin Toosaka. De conseguir manter a alma do Shirol. Também não é explicada direito. E aqui a Touko. Como é que é o nome dela? É Touko. A Touko. Cruzando com a Sakura e a Karin. E aqui o corpo do Emi. Está no manequim. Que eu não tirei foto. Eu acho. Mas aqui está a alma dele. E ele volta a ser um ser humano. Não sei como é que funciona essa magia da Touko. Então eu não tenho certeza. Como explicar isso. A Rin Toosaka velha. Onde é bem legal. Ela fica bonita com os cabelos. E a Sakura. Se despedindo. Despedindo não. Feliz né. Reavivando a sua vida. Pagando seus pecados. Ela matou mais de 100 pessoas. Ela matou muita gente. Mas paciência. E eles fazendo um piquenique final. E o fim é bem bonito. E aqui volta do início do filme. Ele tem as imagens iniciais. A Shire Rider nesse filme é fenomenal. Cara. Muito bom o destaque que deram para ela. Adorei mesmo. E todo esse esquema da Sakura. De acordo com todo mundo falar. De ela estar manifestando a sua personalidade negativa. Sem estar controlada pelo cálice. Eu achei um pouco complicado. Eu acho que ela deveria ter perdido a sanidade. Mas não. Ela não perdeu a sanidade. Ela simplesmente manifestou o seu lado oculto. O seu lado negativo. Ao extremo. E é isso. E ela estava manifestando todo o ódio que ela sentiu pela humanidade de uma vez só. Amparada pelo Angra Manu. E pelo Avenger. Pela corrupção do cálice. Também. Mas ela estava controlando o poder que estava transbordando do cálice. Antes do cálice amadurecer. Quando o cálice amadurecesse. Ela morria. Ela era decomposta. Porque ela é apenas uma chave de portal. Chave de portal é descartável. Por isso que a Aria morre no finzinho do filme. Então é importante lembrar disso. O que acontece com as servas da Aria. Eu não sei. Infelizmente não contou. Fica uma incógnita. E o porquê ao certo dela ter levado a Sakura no castelo dela. Também ficou uma incógnita. Eu não entendi. Então é ponto negativo para o filme. Porque não consegui abranger isso aí. A pequena. Digamos. Amizade entre o Kirei e o Shiro. Na primeira metade do filme. É interessante. E o Kirei. Falando da amada dele. Que ele abandonou ela. Porque ele amava ela de fato. Mas é uma relação muito estranha. Ela se situou na frente dele. Ele falou que queria matar ela com as próprias mãos. Esse personagem é o rei dos enigmas. O Kirei é muito complicado. Ele é o personagem que quando aparece. Ele aparece para complicar a vida da gente. A gente não tem certeza. Do que diabos ele está falando. De como funcionam as coisas do que ele está dizendo. Ele é o cara que joga o plot misterioso na tua cara. O tempo inteiro. E a personalidade dele é muito difícil. Então é muito complicado de ver as coisas. O desfecho do Aracliss foi bem tranquilo também. Foi triste. Mas foi bem tranquilo. Para ele dizer tchau para a Iria. E aqui no colapso da Sakura. Quando ela estava falando com o Kirei. Eu não lembro o que tinha acontecido. Foi algo que o Kirei fez. Acho que ele falou com ela. Meio cansado já. De falar. Também já estou há 40 minutos falando. Quatro, três minutos. Mas é isso pessoas. Esse foi o review. Perdão. Ficou horrível. Eu sei. Mas eu estou me esforçando. Eu tentei. Queria ter feito mais organizado. Porque eu respeito muito o Fat Stay. Respeito muito a franquia do Type Moon. O cenário do Nasso Verso. Respeito demais. Tentei fazer um negócio bem bolado aqui. Acabei me estendendo demais. Acabei enrolando um pouco. Falando coisas repetidas. Espero que não tenha sido muito chato. Para quem vê. Quem tiver coragem de ver. Se foi. Perdão. Não vai ficar melhor do que isso. Agora nos próximos vídeos. Só fazendo os pontos de paralelo. Entre os animes que eu fiz nessa pirâmide aqui. São as OCPs da FDs. Acho que eu expliquei algumas coisas. Ou teorias mais básicas. Há magias incompreensíveis. Eu não vou dar conta. Como por exemplo. Como foi resgatada a alma do Shirou. Ou como foi fechada aquela pedra ali. Da Arinha. Também não sei como é que funciona. O porquê Arinha consegue. O Arinha não. A Iria consegue fechar o ritual. Também não sei explicar. Então o anime ele não é perfeito. De maneira alguma. Ele é bonito. A direção é boa. Eu não gostei muito do ritmo atmosférico desse terceiro filme. Mas tudo bem também. Os eventos encaixam. A Ryder. Ótima personagem. Tá matando a pau. Usando ela no máximo de sua habilidade. Muito rápida. Muito legal mesmo. Com os olhos místicos dela também. Muito interessante. E é isso. Acho que é isso. Eu vou me estender mais não. Já tá em 45 minutos. Obrigado por me ouvirem. Desculpa mesmo. Espero que eu não tenha ficado tedioso. E em qualquer coisa vamos debater. Porque como o Victor fez. É muito legal debater. Mesmo se eu não tenha domínio das coisas. A ideia do FD é debate mesmo. Então eu não sou dono da verdade em nada. Ainda mais em uma obra tão complicada. E com um cenário tão grande quanto o de Fetis Tenite. Que é o nosso verso. Então é isso aí. Falou pessoal. Perdão, perdão. E até mais.